Música Olá pessoal da Integral TV, hoje eu vou mostrar um pouquinho a minha rotina pra vocês E também contar um pouco da minha expectativa pro Olimpia, de como tá sendo essa preparação Então fique ligado, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e vamos lá Bom pessoal, hoje é quinta-feira e eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês Como é a minha quinta-feira, né? Todo mundo pergunta como é a rotina da Isa, o que ela come, o que ela faz durante o dia Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês as minhas refeições E eu tenho uma coisa bem legal pra falar, é a primeira vez na minha vida que eu tô fazendo essa dieta Que vocês vão ver É uma dieta totalmente nova que eu recebi ontem, inclusive do meu treinador Ricardo Panaim E é uma dieta que tem ingredientes novos, as quantidades de proteína totalmente diferentes do que eu já fiz outras vezes E tá sendo tudo novo pra mim também E ele até falou, se a gente quer buscar um resultado no físico diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes E a gente tá trabalhando desde duas semanas atrás já pro Olympia, em preparação pro Olympia Faltam 14 semanas agora E bem focado porque a minha segunda competição esse ano, eu fiquei muito tempo parada E não vejo a hora, tô com muita expectativa, né? Pro Olympia, que é o maior campeonato do mundo E já tá classificada, assinei o contrato do Olympia também essa semana E não vejo a hora de estar lá, gente E hoje também tem treino de glúteo, que vocês vão ver um treino de glúteo Vou dar algumas dicas também pra vocês Vou fazer um pouquinho de pose pra vocês poderem ver E dar algumas dicas pras meninas que querem, não sabem o que fazer nas poses Ou pras meninas que já competem, mas não sabem alguns detalhes E pras meninas que ainda não competem e querem saber o porquê Por que que você faz isso na pose de frente ou faz isso na pose de costas O que que significa esses movimentos Porque as pessoas ainda não conhecem Então pra vocês entrarem um pouquinho nesse mundo do nosso esporte Como é o meu café da manhã, né? Porque eu falei pra vocês que a dieta tá diferente E tem coisas que eu nunca comi na dieta, que o Panay nunca tinha colocado Algumas coisas que eu já consumo, mas vou mostrar aqui pra vocês Essa dieta que eu tô fazendo agora é uma dieta mais antioxidante Então por isso que vocês vão ver que tem cacau na minha dieta Tem amêndoas, a gordura que eu tô usando agora Então o café da manhã tem proteína, gordura, carboidrato E a fonte de gordura eu uso amêndoas Dois ovos inteiros Aí a proteína são os dois ovos, mais três claras E também tô usando de carboidrato aveia E a banana verde, farinha de banana verde É uma coisa que eu nunca tinha usado Então são coisas diferentes Então esses dois ingredientes são totalmente novos Eu nunca tive na minha dieta Eu tinha cacau já porque eu gostava de usar um pouquinho às vezes Com leite de amêndoas Na fase que eu tô em off-season eu gosto de tomar Mas agora ele tá realmente na minha dieta Em preparação mesmo, então eu tenho que usar E Isa, como que você faz? A gente vê esses vários ingredientes e não sabe como fazer Então aqui eu posso fazer tanto uma panqueca doce Eu gosto de fazer panqueca, mas pode fazer bingau, panqueca Dá pra fazer bolinho de aveia, dá pra fazer várias coisas Eu gosto muito da panqueca salgada Então eu misturo a farinha de banana verde Aveia, as claras de ovos Bato e faço uma panqueca E de recheio eu uso os dois ovos inteiros Castanha E aí depois eu vou separar do cacau Porque o cacau não tem como misturar Mas ou se não se eu quiser fazer uma doce É só misturar o cacau, a aveia, a farinha E fazer uma panqueca doce, né? Com os ovos e tudo Então dá pra você fazer várias coisas com esses ingredientes Mas muitas pessoas não sabem Às vezes vê os ingredientes separados E fica, nossa, o que eu posso fazer com isso? Farinha de banana verde, aveia, amêndoas Não dá pra fazer nada Mas se você pensar um pouquinho Dá pra fazer várias coisas Então esse é o meu café da manhã E no restante da minha dieta também Mudou porque agora eu não tenho mais arroz na minha dieta Até ontem eu tinha Mas aí ontem eu recebi essa dieta nova Então no lugar do arroz Entrou apenas a bóbaro cabotiá E 100 gramas Então meu carbo tá bem baixinho na dieta Tá bem low carb Não sei se vai aumentar mais pra frente Porque pode mudar Às vezes eu falo Ah, vai ficar assim até o final do Olímpia Mas talvez não Talvez mude Porque muda de acordo com a resposta do nosso físico Então eu vou mandando um feedback pro Panaim O Panaim me acompanha à distância E aí ele vai alterando a dieta Manda foto, manda vídeo do físico E aí ele vai vendo o que ele vai fazer Em cada fase da preparação E isso não é uma receita de bolo já montada Ah, daqui três semanas você vai fazer isso Não, isso tem que ser acompanhado aos poucos Então daqui a pouco vocês vão ver Eu preparando minha refeição pré-treino E eu vou mostrar pra vocês Obrigado E aí 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 Todo mundo pergunta os temperos, né? Ai, com o que você tempera? Gente, carne, eu uso o tempero mais básico mesmo, sal E minha proteína, como eu falei pra vocês, tá bem baixinho agora, é que eu peso pronto, né? O Eric, por exemplo, ele pesa cru, então é mais fácil, ele pesa cru e prepara Eu peso pronto, se sobrar algum pedacinho, eu tenho que guardar pra usar depois Opa, aqui tem um pedaço de gordura, deixa eu tirar E tempero na carne, eu gosto de colocar só sal Quando eu uso frango, aí eu coloco outras coisas, uns temperos naturais que tem aqui, eu já mostro pra vocês Então, essa daqui é a minha refeição atual pré-treino, né? E aqui eu tenho 80 gramas de carne, 100 gramas de abóbora e salada, podem ver que é uma salada bem... Uma salada crua, né? É bem colorida, porque é um dos requisitos da dieta também que o professor mandou E também eu coloquei uns cogumelos, algumas coisas que eu gosto E aqui, em toda refeição eu tenho que usar ômega 3, então é um ômega 3 por refeição E em toda refeição também eu uso enzima digestiva e probiótico, porque ajuda na absorção dos nutrientes A digerir melhor os nutrientes, como a gente atleta comer proteína em toda refeição, né? Mesmo a minha proteína agora estando um pouco mais baixa que o normal, tenho bastante proteína Então, antes, eu marcho com meus manipulados, comer e ir treinar Para o meu intra-treino e meu pré-treino também, pra ir pra academia Então, durante o treino, eu gosto de usar o EA9 Coloco um scoop, que é uma dose E também Esse daqui é o intra-treino Pré-treino, eu vou colocar 10 gramas de glutamina Eu uso glutamina 3... Eita, acabou É meio que o meu pedido tá chegando Que verdade 10 gramas Acho que deu até um pouco menos Um pouquinho só de BCAA, porque eu já tô usando Doeado durante o treino Que é só pra Completar aqui Vai ser meio scoop E termogênico Do Dexadrym São duas cápsulas Essa cápsula é tão fofa Isso daqui Duas cápsulas de Dexadrym E bora, né? Colocar água Primeiro Gente, o ano passado Durante a preparação toda do Olimpia Eu tenho meu caderninho Que tem uma prece de preparação também Só que nela eu gosto de escrever à noite Não escrevia todos os dias Mas toda semana eu pegava umas duas vezes por semana E eu colocava que eu queria ganhar o Olimpia Que era o meu sonho E eu colocava, né? No final eu escrevia Agradecia E no final eu colocava Eu vou ganhar o Olimpia Porque antes você precisa acreditar No que você quer, né? Então as pessoas podem acreditar Só que se você não acreditar nisso Você não vai conquistar o que você sonha Então eu sempre colocava no final Até pra reforçar essa vontade Que eu tinha de ganhar o Olimpia E aí Quando eu voltei do Olimpia Que eu tinha ganhado o Olimpia Cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz Foi pegar o caderninho e ler E aquilo lá me fez arrepiar toda Porque foi tão gostoso, sabe? Quando você coloca um caderno E depois você vê isso se tornando realidade O seu sonho se tornando realidade E aqui é o meu cantinho do Olimpia Vou colocar num quadro ainda a medalha Mas aqui tem dia 29 de setembro de 2019 Foi ano passado Que eu coloquei no final Eu vou ganhar o Olimpia Então toda vez que eu terminava de escrever Eu colocava pra eu mesmo poder acreditar E reforçar isso Pra mim mesmo, sabe? E essa é a dica que eu quero deixar pra vocês Quando vocês têm um sonho Pra vocês visualizarem esse sonho Acreditarem nesse sonho Porque você tem que ser a primeira pessoa A acreditar no seu sonho Você tem que ser a primeira pessoa A ter vontade de conquistar aquilo Porque se você não acreditar em você É muito difícil quem tá de fora acreditar também Então bora treinar e parar de falar O Mojo vai treinar É só a carga Só a carga Só o treino Fazendo treino de abdômen Fixa e carga Treino de abdômen É uma pessoa que não me pergunta Mas eu não faço, gente É só LTF Porque a biquíni não é uma categoria Que tem que ter o abdômen marcado É claro que é importante fazer Pra fortalecimento Mas nada com muita carga Porque a biquíni não tem que ter um músculo saltado Bom pessoal, acabei de chegar aqui na Xtreme A academia que eu treino Aqui em Campinas E vou mostrar pra vocês hoje O meu treino de glúteo Pra vocês poderem acompanhar um pouquinho E dar algumas dicas pra vocês também Pra quem tem curiosidade Eu treino glúteo três vezes na semana Na segunda, na quinta e no sábado E hoje vamos fazer um treino de glúteo mais isolado Porque na segunda é onde eu uso agachamento, afundo Hoje não, hoje são exercícios que pegam o menos possível quadríceps Porque a biquíni não pode ter um quadríceps muito grande Eu tenho que tomar cuidado com isso Então, bora lá Bom pessoal, como vocês estão vendo Eu estou de cinta Eu sempre treino com cinta Menos no treino de glúteo Porque tem uns exercícios, por exemplo Quando eu vou fazer elevação pélvica Então vai pegar aqui na cinta Eu não gosto muito e acaba atrapalhando Mas nos outros exercícios eu sempre uso Porque ela ajuda na gestão postural Ajuda a controlar mais o abdômen Só no treino de glúteo mesmo Que em alguns exercícios eu não gosto de usar Então pra não ficar parando no meio do treino Eu já tiro ela antes Vamos lá Então pra aquecer Mandar aqui o fluxo sanguíneo pro glúteo Avisar ele que eu vou treinar ele hoje Vou começar aqui na cadeira abdutora E eu vou fazer sete séries De quinze a vinte repetições Descansando dez segundos Bem curtinho Mas pra ativar mesmo o glúteo Pra começar a pegar mais pesado Então é a minha dica aqui Agora elevação pélvica que é um dos exercícios que eu mais gosto pra glúteo Eu sinto pegar bem E uma dica pra vocês é forçar bem o calcanhar quando você fazer esse exercício Porque se você usar a ponta do pé Você vai atingir Usar muito o joelho E aí pode atrapalhar o seu exercício Dar algum probleminha Então forçar o calcanhar E contrair dois segundos o glúteo lá em cima No mínimo Pode fazer, vamos supor, duas repetições Segurar três segundos contraindo Dois Você pode variar Mas você consegue utilizar bem mais glúteo Quando você faz isso Vocês vão ver Abduzido né Um pouquinho pra fora Pé afastado E usando o calcanhar Você pode até tirar a ponta do pé Do chão Pra você conseguir sentir bem O glúteo E forçar bem o calcanhar Nossa, eu costumo acordar muito cedo É umas 5, 5 e meia Já acordo, aí eu faço o LPF Depois do LPF Eu como fazer a refeição E aí a gente vem treinar Normalmente eu gosto de treinar Depois da segunda refeição Só que com as instruções de horário Na academia Então a academia tá fechando É abrindo 3 horas só na parte da manhã Então a gente tem que ir treinar Depois da primeira E aí o Eric Então acordo Esses dias eu tô acordando até tarde Tô acordando 6, 6 e meia Pra mim é tarde Mas agora conta 14 semanas ainda Pra competição Mas quando eu tô mais perto da competição Eu praticamente não durmo Porque eu fico muito ansiosa, gente E pensando na competição Em acordar logo Pra começar o dia Fazer a primeira refeição A segunda, a terceira E terminar o dia 100% Então eu sou assim Eu vou dormir já pensando no outro dia Pra concluir Chegar mais perto da competição Ver o físico mudar É complicado Eu tento dormir um pouquinho a mais Mas faz bem acordar cedo também E aqui vocês já podem ver Que tá até acabando já Na metade do meu treino Eu vou tomando o EAA São minóxicos essenciais Que é a ajuda na recuperação muscular Então, assim, é muito importante Tá sempre na minha preparação Tanto em off-season Quanto em pré-context Também a glutamina Que vocês viram tomando pré-treino Então eu tomo glutamina 3 vezes no dia De manhã, assim, que eu acordo Pré-treino ou pós-treino E antes de dormir Porque além dela ajudar também Também em recuperação muscular A aumentar a imunidade Ela também tem fibras E também tá sendo muito importante Pra mim nessa fase Da dieta que eu tô agora Que eu mostrei pra vocês Com um pouco mais de fibra Antioxidante Então esses são Os suplementos que são indispensáveis Pra mim E depois vocês também vão ver O pós-treino Que eu vou mostrar depois Fazer glúteo na folia E vou mostrar uma variação Bem legal pra vocês Nesse exercício Que eu vou fazer a extensão De quadril na folia Com a perna esticada E vocês vão ver Que meu pé é um pouco Rotacionado pra fora Porque eu sinto Trabalha mais glúteo Dessa forma E vocês viram uma variação Porque eu vou fazer Duas curtinhas em cima Descer uma completa Duas curtinhas em cima Descer uma completa Só que isso vai contar Só quando eu desço a completa Aí contar uma repetição Eu vou fazer 4 séries Alternando as pernas Eu faço as duas pernas Descanso Duas pernas Descanso Então vamos lá Que vocês vão ver Vocês tem que prestar Também muita atenção Como vai estar Minha postura Nesse exercício E aí vocês vão ver Durante o vídeo E aí vocês vão ver E aí vocês vão ver Esse é o último exercício Esse é o último exercício É o quinto exercício Do treino de hoje E ele é um pouco diferente Vocês vão ver aqui no exercício Mas uma das coisas Vocês tem que concentrar É E não puxar Vocês vão ver o movimento Não puxar Não puxar a corda com o braço E sim usar o posterior glúteo Para puxar o peso Usar muito o calcanhar Para forçar Se estabilizar Para não sair do chão E manter também O abdômen sempre contraído Não deixar o abdômen estufado Para manter a postura Da lombar também certinho Vamos lá Esse aqui imita também É bastante um stiff Só que na polia Depois quero ver Quem fizer esse treino Me marcar aí Comentem aqui também No canal da Integral Aqui embaixo Qual o treino Que você gostaria de ver Já tem o treino de costas Teve um treino de glúteo Com a Fran Esse é um pouquinho diferente Mas pode ser um treino De ombro O que mais vocês querem ver Durante essa rotina Da preparação do Olimpia Pode comentar aqui Que eu vou ver Acabei de terminar aqui O meu treino de glúteo Ficaram aí várias dicas legais Para vocês E agora eu vou fazer Minha rotina de pose E mostrar para vocês um pouquinho E para quem está começando Agora no esporte Ou para quem já pratica o esporte E não tem esse hábito De treinar pose É muito importante Todos os dias Você fazer um pouquinho De pose Após o treino Ou em outro horário Não importa o horário Que você tenha Eu lembro antes Quando eu trabalhava o dia todo Chegava em casa De 10 horas da noite Colocava o meu salto E ia lá treinar um pouquinho De pose Então vou fazer aqui Um pouquinho das minhas poses Para mostrar para vocês Enfatizar vocês O quanto é importante Vocês colocarem a rotina de pose No dia a dia Porque pose é tão importante Quanto você treinar Quanto você fazer dieta Porque é onde você mostra O seu físico para os árbitros É onde você mostra o seu trabalho Então aqui eu vou fazer O meu físico agora Não está um físico de palco De competição Porque comecei a preparação agora Então vai mudar muito ainda Mas mesmo assim A gente tem que ir ensaiando E analisando os detalhes Do físico Conforme as mudanças Para ir fazendo alteração Nas poses também Então vamos lá Então na biquíni Tem duas poses principais Que é a pose de frente E a pose de costas E aí no meio dessas poses Você faz a transição Eu na pose de frente Eu gosto de fazer duas poses Então a primeira pose Que é a pose que eu uso Em confronto É onde eu tenho que mostrar Os meus ombros Minha linha de cintura Vou mostrar ela aqui para vocês Aqui vocês têm que ver Meus ombros Na mesma linha Abdômen o tempo todo Para dentro Braço próximo ao glúteo Gente, pose não é fácil É descansativo Mas você tem que ensaiar E aí depois A segunda pose que eu gosto de fazer É essa E a pose de costas Então Coisas principais Pose de frente Onde eles estão analisando A linha de cintura A ombra A visão O tempo todo para frente Transição A transição Ela liga uma pose na outra Para não ficar uma coisa robótica Do nada Você na pose de frente E você vira para a pose de costas Então a transição Ela tem que estar aí no meio Para fazer essa ligação Entre as poses Depois a pose de costas Que é onde você tem que Onde você vai mostrar ali O principal é o glúteo E o posterior Cabelo o tempo todo nas costas Só que eles também estão analisando Todo o seu bichê E agora eu vou fazer um pouquinho De pose para vocês E agora eu vou fazer um pouquinho 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 Mas é necessário ensaiar A gente tem que ensaiar E eu sei que a fase Que você ainda não está com o físico Muito perto de competição É chato Que parece que nenhuma pose encaixa Mas é super importante Você ir ensaiando E analisando cada mudança No seu corpo Só que a gente compra Só que a gente compra sem membrana E sem cordão Que é o S3 Que ela é a mais limpa possível Se você tiver uma carne bem limpa Então e muito saborosa também Viu que a gente não está entrando em pré-context agora Já está em pré-context A gente tem que valorizar também o sabor Então aquelas carnes chineladas Não dá não Eu consumo só uma refeição de carne por dia E é bem pouquinho E aí a gente vem aqui Porque eu gosto de usar o filé mignon extra limpo Ou uso patinho Uma carne magra Só que como é tão pouquinho Que aí até compensa Comprar filé mignon Aí você pega um egg Aí o armário é muito alto Aí Olha, está acabando Mas tem mais Temos um estoque de oito integral Isso aqui, olha Porque usa Isso Glutamina Achei mais uma cheia E agora o meu pós-treino é esse, gente Apesar que eu tomei pré-treino, né Mas eu tomei pós-treino Porque glutamina não é demais 10 gramas de glutamina E eu vou tomar aqui uma dose do Weasel Porque absorção mais rápida Menos gordura Menos carbo Então esse daqui Em preparação pra gente é excelente Mas também pra vocês conhecerem Tem as outras linhas Que tem de cookies, banana, cappuccino Gente, que é maravilhoso Principalmente pra você fazer um mingau Bater com shake mesmo É muito bom Gente Uma dica Eu gosto de colocar gel Porque ele fica mais consistente Por exemplo, um smoothie, sabe Aí coloco pouca água Umas quatro pedras de gel Faço um barulho enorme aqui, né Os vizinhos querem me matar Mais O barulho começa às 5 da manhã Lavar na clara com a beira Fazer panqueca Tem que ter Esse aqui me lembra É um leite condensado, né amor Esse sabor de baunilha É muito bom Você bota o Whey Eu tô um pouquinho de água e mexe Leite condensado Dá pra você ver até de sobremesa, né Minha previsão da tarde é Whey Com frutas, né Maçã Agora é morango E aí o que eu faço? Eu coloco essa mesma quantidade Essa dose de Whey Numa xícara E um pouquinho saudável Faço um creme E deixo um pouquinho no freezer Pra ficar bem gelado E aí você pode picar morango, gente Fica muito bom Então fica a dica pra vocês Picar uma fruta e crispy dentro Mentira É Sim que se tiver da manhã Ela vai fazer a primeira refeição dela Faz panqueca Então ela bate ovo Aveia O que mais? Ovo e aveia Ouve e aveia, né Que liga esse negócio Fica um minuto batendo aí, ó Acho que o prédio é todo escuro Nunca reclamaram Mas nunca reclamaram Tomara que nunca reclame Aqui, ó Com gelo Nesse calor Às vezes eu gosto até de colocar uma canela Fica muito bom Bom Ei 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 Roubou Olha que Ladrãozinho Que lancrinho Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Minha rotina Minha alimentação Essa nova dieta, né De preparação pro Olímpia 14 semanas Vai vir muito mais conteúdo Que vocês aproveitem aí As dicas do treino de glúteo E que isso possa ajudar também No seu dia a dia Se você quer ser um atleta Se você não é um atleta Mas gosta de acompanhar a rotina Comenta aqui embaixo Qual o próximo vídeo que você quer ver Curta esse vídeo Se inscreva no canal E nos acompanhe nas redes sociais Porque estaremos postando Muito conteúdo pra vocês Um beijo E até a próxima